Iniciando a comparação, o Samsung Galaxy A31 é um smartphone 4G Dual Chip com 15,9 cm de altura, 7,3 de largura e 0,8 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy A10s também é um aparelho 4G Dual Chip, mas com 15,7 cm de altura, 7,6 de largura e menos de 0,8 de espessura. Na parte da frente, o A31 tem display infinito de 6,4 polegadas Full HD+, o sensor de digitais na tela e a câmera frontal de 20 megapixels. Já na parte da frente do A10s, temos display infinito de 6,2 polegadas HD+, e a câmera frontal de 8 megapixels. Agora, na parte traseira do A31, vem a câmera principal quádrupla de 48, 8, 5 e 5 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do A10s traz o sensor de digitais e a câmera principal dupla de 13 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o A31 foi lançado com sistema Android 10 e processador Octa-Core, junto com 4 GB de memória RAM. Já o A10s veio com Android 9 e processador Octa-Core ligado com 2 GB de RAM. Além da bateria 5.000, o A31 tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 512 GB. Do outro lado, o A10s conta com bateria 4.000 e com armazenamento de 32 GB, expansível até mais 512 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do A31 são as câmeras com inteligência artificial e o desbloqueio por reconhecimento facial. E os destaques finais do A10s são o design de borda curva com pegada confortável e as câmeras com desbloqueio por reconhecimento facial e modo retrato. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. E aí